Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Histórico Música, eu sou o professor Adriano, esse é o primeiro vídeo do ano e você já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário, já vai compartilhando o vídeo, porque o assunto de hoje eu tenho certeza que te interessa, eu tenho certeza que você está preocupado, tenho certeza que você pesquisou sobre, vamos falar de conflito no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos, afinal, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial está por vir? Confere comigo na paródia de hoje que está super legal! Música 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 E os eu aprontaram para esse guerra que era outra Suleimani mataram gente louca Uma vingança ou irã tem prometido Pode ter guerra, pode, creio que eu digo Seria uma guerra local ou um global conflito O Oriente Médio vai ter escalada de terror Na encrenca, Israel e Arábia também entram Dois países que o Zewa orientam Alvos do Irã eles vão ser Encrenca O Irã é uma regional potência Uma guerra mundial não se apresenta Conflito localizado, então vai ser E os eu aprontaram para esse guerra que era outra Suleimani mataram gente louca Uma vingança ou irã tem prometido Pode ter guerra, pode, creio que eu digo Seria uma guerra local ou um global conflito O Oriente Médio vai ter escalada de terror Na encrenca, Israel e Arábia também entram Dois países que o Zewa orientam Alvos do Irã eles vão ser Alvos do Irã eles vão ser Encrenca O Irã é uma regional potência Uma guerra mundial não se apresenta Conflito localizado, então vai ser Encrenca Israel e Arábia também entram Dois países que o Zewa orientam Alvos do Irã eles vão ser Encrenca O Irã é uma regional potência Uma guerra mundial não se apresenta Conflito localizado, então vai ser Fecha com Adriano Porque quem gosta de música e gosta de história Fecha com Adriano toda hora Bom, se você chegou até aqui no final do vídeo É porque você curtiu, é porque você gostou É porque te ajudou de alguma maneira Se você curtiu Não deixa aí de dar o seu joinha Não deixa de dar a sua curtida Para você é um clique no mouse Seu mouse não vai estragar por isso E para mim ajuda para caramba A continuar seguindo em frente Eu quero te convidar Se você ainda não é inscrito A se inscrever aí embaixo no canal Também não vai tomar muito tempo da sua vida E esses dois vídeos aqui É um dos envios mais recentes Que eu mandei para o YouTube Se você ainda não conferiu Está esperando o que, meu amigo? Confere aqui Porque esses dois vídeos São especiais para você E aí E aí Tchau.